Música Levar a vida sem se preocupar com o meio ambiente é quase uma loucura. E ainda bem que os profissionais da atualidade estão muito mais conscientes sobre isso do que algumas décadas. É verdade, Alex. Considerado uma profissão do futuro, hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a engenharia ambiental. Música A engenharia ambiental é um curso recente e é um curso bastante amplo. Você tem ações em várias linhas. Música Biologia, cálculo e física são algumas das matérias que o estudante vai encontrar durante a graduação. Mas se engana quem acha que só basta ser bom nisso. Ser social e capaz de criar soluções para problemas ambientais também faz parte do perfil de quem pretende seguir a carreira. Cada vez mais um profissional de engenharia, sobretudo profissional de engenharia ambiental, ele tem que ter essa visão do todo. Ele tem que ter, ele tem que inserir essa percepção multidisciplinar, interdisciplinar, como alguns chamam. É um profissional que vai lidar fortemente com o público, em audiências públicas, em ações ambientais. Então, uma característica que eu acho bastante importante para o engenheiro ambiental é a sociabilidade, o poder de negociação. Depois de se formar, o engenheiro ambiental tem um leque de opções na hora de decidir em qual área atuar. Os setores oferecidos pelo mercado podem estar tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. O profissional pode atuar desde o planejamento ambiental até a recuperação de áreas degradadas. A recuperação de áreas degradadas, na verdade, ela já está prevista na legislação. Então, qualquer unidade de conservação que tenha algum tipo de perturbação, ela precisa ser recuperada. Além disso, a recuperação de áreas degradadas, ela faz parte de um processo de licenciamento ambiental. Então, para algumas atividades potencialmente coloidoras, ela é obrigatória. Tem que ser um aluno que se dedique ao estudo da qualidade do solo, que se dedique ao estudo do inventário florestal. Então, tem que ser um aluno que seja bem encado, bem formado. Esse profissional, ele tem como característica ser aproveitado para trabalhar nas etapas de planejamento empresarial, em especial. Ou seja, as diversas atividades hoje que integram as áreas de meio ambiente, elas precisam de pessoas que vão pensar as próximas etapas dessa empresa. Então, esse profissional, ele tem que trabalhar geralmente em setores estratégicos da empresa para prevenir problemas ambientais. Ele trabalha com a elaboração de mapas temáticos para a ERI e outros estudos ambientais. Também vai trabalhar na coleta de dados em campo, georreferenciando esses dados com GPS, para inserir em bases de dados cartográficos. Então, ele pode trabalhar tanto em empresas de consultoria ambiental, quanto nos órgãos ambientais, no IBGE. Na verdade, essa é uma demanda que existe, que cresce cada vez mais, de a gente ter esses dados georreferenciados para fazer a gestão dessas informações. O curso de engenharia ambiental sempre teve um desejo interno meu, porque eu sempre trabalhei com a parte de descobertas que pudessem favorecer tecnologias que tivessem menos impactos no meio ambiente. E, além dessas tecnologias, outras possibilidades de tornar o meio ambiente mais sustentável. Segundo o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, a remuneração pode variar de acordo com os honorários e o nível de experiência profissional. A média para um trainee é de R$ 180,83 a hora. Para um profissional júnior é de R$ 191,54 a hora. Profissionais pleno ganham em média R$ 287,41 a hora. Sênior R$ 414,71 e Master R$ 515,56. É impossível parar o crescimento urbano e tecnológico, mas preservar os recursos naturais e promover a sustentabilidade é uma tarefa de extrema importância para o mundo. Com certeza, Alex. Mas se você pretende seguir essa profissão, é difícil não ficar uma dúvida. Como está o mercado de trabalho? A gente tem que analisar a coisa, como os economistas falam, de forma estrutural ou conjuntural, ou seja, no longo ou no curto prazo. No curto prazo, é óbvio que estamos passando uma recessão no país e que quando a parte econômica está enfrentando problemas, a parte social e ambiental ficam também com problemas. No longo prazo, no médio, no longo prazo, a questão ambiental não é moda, não é passageiro, não é conjuntural, veio para ficar e transformar o mundo. Esse é um mercado que hoje em dia não para de crescer. Em primeiro lugar, porque as empresas cada vez mais incorporam a necessidade de ter profissionais que atuam na área de meio ambiente. Outra questão extremamente importante é que o engenheiro ambiental sempre se destaca mais no mercado. Primeiro porque ele tem uma formação técnica e quando ele avança para uma pós-graduação, uma especialização em área de planejamento e gestão ambiental, ele passa a ter uma formação executiva na área de meio ambiente. É um mercado de trabalho bastante aquecido. O engenheiro ambiental tem uma amplitude muito grande e é muito bem remunerado, porque a responsabilidade é grande. O estágio, ele é uma das partes mais importantes da nossa graduação. O estágio, ele não precisa ser uma coisa valorosa economicamente. Não agora, não no período de graduação. Esse é o momento que a gente tem de aprender. E o estágio voluntário, ele pode te proporcionar isso, ele pode te abrir um leque para você descobrir outras áreas. Decidir qual profissão seguir não é fácil, mas convivenciando profissões, você pode tirar dúvidas e conhecer um pouco mais sobre a carreira dos seus sonhos. Por isso, confira as novidades no nosso site. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho